Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Você foi a melhor coisa que eu tive Mas o pior também em minha vida Você foi o amanhecer cheio de luz e de calor Em compensação Ador Você foi o meu sorriso de chegada e a minha lágrima A minha lágrima de adeus Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci O que eu nunca esqueci Você foi dos amores que eu tive O mais complicado O mais simples pra mim Você foi dos amores que eu nunca esqueci Você foi o maior dos meus erros Falando sério É bem melhor você parar Com essas coisas De olhar pra mim com olhos de promessas E depois sorrir E depois sorrir Como quem nada quer Palavras são palavras E a gente até se esquece O que disse sem querer E o que ficou pra depois O mais importante é perceber Que a nossa vida em comum Depende só E unicamente De nós dois E eu te proponho Não, não dizer nada Seguimos juntos Sem a mesma estrada Que continua E continua Depois do amor Depois do amor Ao amanhecer Ao amanhecer Ao amanhecer Eu te... Eu te... Eu te... Proponho Eu te... Eu te... Obrigado.